A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você pode fazer um aplauso? Eu bico muito salvo. Participante, número 3 é a palá de alguém da CIDADE NO BRASIL Do Instituto Mercosur de Guiaxa Ae, ae, ae. Pode se continuar, querido Zayun, que é o que a gente está indo, então. Ai, pode ser o número 4, é o número 4, como o número 4, é o número 4, é o número 5. Ae, palmas! Todo meu Deus! Vamos lá, se caiu aqui na casa. Participou a primeira cintatela, que vem de Caíra Má, Branca de Bequia. Rapaz, isso aqui é o São Paulo. Ae, palmas! Apece, tem meus papéis? Meus papéis, não. Oi? Vamos ver, vamos ver. Pode ser que eu te conheço, eu não é que caio. Apece, tem meus papéis. Apece, tem meus papéis. Ae, palmas! Apece, tem meus papéis. Apece, tem meus juízes. Participou a primeira cintatela, que não está. Participou a primeira cintatela, que é o futebol que me joga. Uma vez. Apece, tem meus papéis. 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 Tem meu papéis. Tem meus papéis. Pode ser que tem meus papéis. Apece, tem meus papéis. Apece, tem meus papéis. Ae, palmas! O participante número 12 é a gente do Rendite Lúcio Pepeão. O participante número 13 é a gente do Rendite Lúcio Pepeão, do Rendite Lúcio Pepeão. Ae, palmas! Juízes! Pega pra casa, ministro. O participante número 14 morreu. E com o apoio do meu site www.popsace.com.br O participante número 15 é o baile que tem de cartão Marcos. Vamos pro cara de alta! Ae! 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 Agora, filha diferente, faz pra você. Aperta lá. Aperta aqui pra correr. Ah, que da hora! Aê, palmas! A qualidade é que ele tá namorando desse aqui. Participante número dezesseis é a Nathikichi Satora, Naruto Shikorei. Aê, palmas! Participante número dezessete é o Raziel, que vem de Nathikichi Satora, da Próxima Timóteo. Aê, palmas! Participante número dezoito é a Nathikichi Satora, da Próxima Timóteo. Aê, palmas! Aê, palmas! Participante número dezoito é a Nathikichi Satora, da Próxima Timóteo, da Próxima Timóteo. Aê! Nathikichi Satora, do �oto, da Próxima Timóteo. Aê, palmas! ParticipanteUseito19 é a Nathikichi Satora, da Próxima Timóteo, da Próxima Timóteo, da Próxima Timóteo, Aê! participante muito importante é a luta que vem de Virgo Vigurashi Nonakupo ali respira com a palma do risco Vigurashi Nonakupo lá do risco participante no 21 na palma do Vigurashi de Vigurashi Nonakupo Ae Flávio participante do Vigurashi Nonakupo que vem de Sizzino e Haro que Sizzino e Haro se eu fui perfeito de Sizzino e Haro já me cumprindo acho que eu esqueço Ae Diz participante do Vigurashi participante do Vigurashi participante do Vigurashi do Vigurashi no Vigurashi participante do Vigurashi é o Vigurashi da Vigurashi As meninas viram, né? Falou que eu não tinha que seguir. Ela é cinza, né? Que loucura. De novo, vai lá, pregada, preparada. Vai ser dois de vinte e seis, vai ser dois de sebastião que eu não tinha que seguir. Vai ser dois de vinte e seis, vai ser dois de vinte e seis, vai ser dois de vinte e seis. Foi. Se passa no meu bar. Participante de... Participante de cérói de vinte e sete, na hora que viu o modelo de eterno e fai boaha. Participante de vinte e oito, eu ganhei os que dividiu em seu, mas é simfeito. Amnaden que viva o clitoral do glitoral do glitoral ao ausso. E aí, por isso a gente vai iniciar a categoria do Pesquim, qual os competidores da categoria do Pesquim? Vamos lá, agora, de acordo com as palavras cegas do Pesquim da Mata, a gente vai agora para a categoria Play Tradicional do Nilo, que é o Tradicional do Nilo. Play Tradicional do Nilo, que é o Tradicional do Nilo. Tem que mandar pelo contato deles. É o contato. Cara, eles não respondem, não. Eles não respondem. Pesquim. 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 Obrigado.